Nos últimos dias a Ubisoft lançou seu novo game chamado Ghost Recon Breakpoint Esse game, cara, a hype tava lá em cima, pelo menos pra mim e pro Lion Porque o antecessor, né, Ghost Recon Wildlands, ele é um jogo muito bom, muito bem feito Dá pra se divertir um monte Então a gente tava esperando que a Ubisoft elevasse o nível agora de Breakpoint Bom, o game lançou, a gente já tá jogando o game Na verdade a gente já tá quase zerando o game, a análise deve sair nos próximos dias Eu não vou falar aqui sobre a questão de gameplay do jogo e tal Porque eu vou deixar pra análise Mas já adiantando pra vocês, eu não tô curtindo muito o game não Tem muito, mas muitos erros, muitos problemas e muitas coisas que a gente não gostou E cara, junto com esses problemas de gameplay, etc, bugs, nossa, tem dezenas Acontece que tem uma controvérsia que é a questão de monetização do jogo O Lion fez um vídeo dois dias atrás falando que a Ubisoft fez um absurdo nojento por dinheiro Dizendo que ela foi extremamente gananciosa e provando pra vocês a ganância O nojo que as microtransações desse jogo e a Ubisoft passou totalmente do limite, tá ligado? E agora o que aconteceu, galera? A Ubisoft veio a público dar uma desculpinha, né? Sobre essas microtransações Como sempre, a empresa faz cagada e depois vem com o rabinho no meio das pernas pedir desculpa pros seus fãs Então galera, quem fala com vocês é o White E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa desculpinha esfarrapada da Ubisoft Porque ninguém acredita em vocês mais Vocês acham que pode enganar todo mundo? Não engana mais não Mas antes eu já te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo A gente posta dois vídeos por dia sobre o mundo gamer, mundo nerd em geral Então se você curte esse tipo de conteúdo eu te convido a se inscrever e ativar o sininho Pra receber sempre nossos vídeos, beleza? Então vamos lá Resumindo pra vocês o que aconteceu em Ghost Recon Breakpoint Eu tô aqui dentro do game Eu entro nessa loja do Breakpoint E basicamente isso aqui é um pain to win desgraçado A primeira coisa que a gente vê é destaques Que são tipo projetos iniciais de arma de assalto Conjunto de mira Conjunto de equipamento tático Então tem tipo milhões de coisas aqui em destaque Mas o mais absurdo é que se você vai nos projetos de armas Você tem todas as armas do jogo pra comprar Todas Rifle de assalto, fuzis, metralhadoras, submetralhadoras, armas de mão Outros, mano É ridículo Você consegue comprar todas as armas do jogo Na loja pain to win desse jogo Aí você também tem acessórios pras armas Você tem tipo miras, carregadores, trilhos Milhões de coisas Aí você passa pro próximo Você pode comprar os veículos Você pode comprar um tanque de guerra Você pode comprar moto Aeronave Mano, olha esse helicóptero, velho Bagulho com míssil Não sei o que Mano, você pode comprar tudo isso Nível 1 do jogo Você entra no game Você não fez nada no jogo Você simplesmente compra tudo E você tem tudo disponível pra fazer isso Tá? Além disso tem a questão de skins Que é um jogo que você já pagou, né? Se você entrar nas versões do jogo lá O jogo custa 180 reais a versão básica Mas a versão ultimate Que é a versão ultra moda foca lá Tipo, que era pro cara ter tudo Quando ele comprasse O cara não ganha tudo Tem que ainda ter que gastar em loja com skinzinha Então além de ser um jogo pago Os caras botam pay to win E skins com preços absurdos pra você, né? Ou você acha que as skins são baratas Não, não são baratas E aí a gente chega na controvérsia gigantesca Que é o que mais se fala Além de todas essas merdas Que eles colocaram nessa loja Que é a questão dos poupadores de tempo Uma coisa que eu critico a Ubisoft Desde sempre É que no Far Cry New Dawn É que no Assassin's Creed Odyssey E no Assassin's Creed Origins Eles simplesmente cagam A progressão do jogo Eles simplesmente falam assim, ó Vou deixar o game mais difícil Pra poder começar a colocar aqui Coisas para você poupar tempo Então por exemplo No Assassin's Creed Odyssey Que é um jogo focado em história Que, né? Sempre foi assim Assassin's Creed Agora virou um RPG Que você tem que ficar grindando o level Você tem que ficar indo atrás dos níveis Porque você não consegue fazer uma missão Caso os inimigos estejam leveis acima de você Se tiver dois níveis acima de você Já fica muito difícil Te fazer um assassinato E etc Então o que eles fazem? Ou você grinda Ou você vem aqui na minha lojinha E compra 50% mais de XP Pra você jogar E fazer a sua campanha Olha só que incrível Eles são muito espertos, né? Diminui ali Pra fazer ficar mais difícil No Far Cry New Dawn Eles vendiam armas Por quê? Porque pra você Conseguir as melhores armas Do New Dawn Você tinha que ficar fazendo as bases E você fazia as bases Pegava etanol Comprava as armas Melhorava as armas Então assim Os caras fazem de propósito E nesse jogo aqui Também tem os poupastempinhos, né? Tem milhões de coisas pra comprar Como por exemplo Habilidades Você pode comprar Todas as habilidades do jogo Todos os pontos de habilidades Então olha só que incrível, né? Ubisoft Vocês não são nada gananciosos, né? O cara consegue comprar tudo Antes de começar a jogar Esse jogo tem multiplayer Então isso aqui é Pay to Win Tudo que você compra Na loja Você pode usar no multiplayer Tá? Então Se você comprar todas as armas do jogo Você vai ter todas as armas Pra escolher jogar no multiplayer Contra uma pessoa Que tá jogando Na raça E procurando esses loots Nas caixas Vai ter Tipo, durante o jogo Você encontra várias caixas Isso que virou basicamente Um looter shooter, tá ligado? Então tipo É extremamente difícil Você conseguir armas boas No jogo, velho A gente tá jogando Horas e horas E não é todas as armas Que a gente tem Eu digo que Sei lá Eu tenho, sei lá 10, 20% Das armas do jogo Então é bem complicado Disputar com um cara Que pode comprar tudo Ubisoft veio a público Pra responder essa controvérsia E eles deram Lógico Uma desculpinha Ridícula Na moral, velho Vocês acham que engana Alguém com isso, né? Mas olha só o que eles falaram Eles responderam Ao PC Gamer Dizendo que é o seguinte A Ubisoft indicou Que não era a sua intenção Disponibilizar certos Economizadores de tempo Através da loja do jogo Durante o período de acesso Antecipado do Ghost Recon Breakpoint A Ubisoft chama especificamente Pacotes de pontos de habilidade Boosters de XP E pacotes de peças Para atualizações avançadas De arma Como as micro-transações Que economizam tempo Disponíveis erronealmente E os jogadores descobrirão Que não podem mais Ser compradas no jogo De fato, você entra no jogo Não está mais lá O boost de XP O pacote de peças E também a questão De pontos de habilidades Mas vocês venderam antes E vocês estão dando desculpinha Ai, não era a minha intenção, gente Eu não queria colocar isso antes O estagiário veio aqui E clicou no botão do teclado E colocou isso no jogo Sem querer Mano, é sério isso? Que vocês estão dizendo Que não era a intenção? Lógico que era a intenção Vocês ficam testando a gente Vocês colocam Ai, vamos ver se eles vão Reclamar Se não reclamar A gente deixa no jogo É sempre assim, velho Vocês não enganam ninguém E a matéria continua Dito isso Parece que essas micro-transações De Ghost in Recon Breakpoint Podem retornar em algum momento No futuro Pois a Ubisoft afirma Especificamente Que elas foram removidas Por enquanto E é exatamente isso É lógico que vai voltar isso aqui Né? Ele continua Os desenvolvedores explicam Que Time Savers Tem o objetivo Fornecer uma maneira Opcional para o jogador Que chegar mais tarde Ao jogo Após o lançamento Ah, eu vou colocar aqui Um pulpa tempo Porque a progressão Do meu jogo Foi cagada É... Intencionalmente Mas eu quero fazer isso Para ajudar as pessoas Que entrarem no jogo Depois a comprar Todas as coisas E me darem dinheiro Mano, o jogo Custa 400 Quase 500 reais A versão Ultimate E você está me dizendo Que você precisa colocar Mais micro-transação Skin Comprar as armas Comprar pontos de habilidade Comprar XP Boost Pelo amor de Deus Vocês estão vendendo Até mira, velho Até mira Vocês estão vendendo Tudo no jogo Num jogo Full price 60 dólares É ridículo isso aqui E vocês acham Que enganam alguém Com essas desculpinhas De vocês Ninguém acredita em vocês Mas não O mundo gamer Está mudando Isso aqui Não vai passar de novo Vocês não vão Dar essa desculpinha No próximo jogo Tenta cagar de novo Coloca lá uma progressão Cagada Match micro-transação Que a gente vai fazer A mesma coisa, velho A gente vai falar aqui Que o jogo Está horrível E Ghost Recon Breakpoint Não só por essas questões É um jogo horrível E vocês vão ver na análise As nossas opiniões sobre ele Ela também diz Sobre a questão Do PVP Que eu falei pra vocês Que você pode levar Tudo pro PVP Que isso não vai influenciar Que é VO A Ubisoft também afirmou Que uma progressão Significativa Não dará aos fãs Uma vantagem crítica Sobre os jogadores Menos experientes No modo PVP de guerra O site oficial do jogo Esclarece um pouco mais isso Afirmando que as armas Têm danos específicos Ao PVP E são criados Limites para diminuir Os valores máximos De estatísticas Provenientes de equipamentos E armas Então basicamente Estão falando que as armas São balanceadas no multiplayer Mesmo você comprando Mas mesmo assim Se eu não tenho uma sniper O cara pode ir na loja Comprar uma sniper E usar comigo Contra mim No PVP Então mano Não vem com essa É pay to win O cara pode comprar Depois os pontos de habilidades Ou já comprou Porque já estava antes Ele compra todas as habilidades Equipas que ele quer E vai para o PVP Onde as pessoas Não terão essas habilidades Mais OPs Que são as habilidades Do final das classes Então assim Ubisoft Vocês não enganam ninguém A gente vem aqui Fala bem da Ubisoft Tá ligado De outras coisas Mas aí os cara vem E caga na microtransação Pelo amor de Deus Vocês não tinham que ter tirado Os Poupa Tempo Vocês já tinham que ter tirado Todas as microtransações Do jogo Depois da controvérsia Na verdade Não deveria nem ter lançado Com isso Mas enfim Vocês precisam ganhar O dinheiro de vocês Abusando do consumidor Bom galera Mas eu quero saber A sua opinião Sobre esse assunto Você jogou Ghost Recon Você tá gostando Você não tá gostando Foi ridícula Essa desculpinha Deixa sua opinião Nos comentários Não esqueça também De se inscrever Se você gostou Do nosso vídeo Aqui da Central A gente posta Dois vídeos por dia Então ativa o sininho E acompanha a gente Todos os dias aqui Com debates E opiniões Sobre o mundo gamer Beleza? Galera Eu tô indo nessa então Valeu Fui